O neguinho mó breque, um sonata com painel de madeira O que incomoda é os flash não, o ronco da viúva negra Explodiu na internet a letra que não sai da sua cabeça Todas querem ouvir eu cantar a loboa noite princesa E na quebrada ele virou exemplo de superação Dificuldade já passou, de cem e dez li estender a mão Não gritou que o mundão girou, não se alarmou, ficou firmão Porque seu grande objetivo era explodir cantando um som Do lado dele deu uma guela, encostou lá na favela Barulhando a porra toda de hornete amarela Trombou com vários comédia que debochava das ideias Olha as perguntas que eles vêm, neguinho cadê a bicicleta E olha as perguntas que eles vêm, oi DR cadê a bicicleta E olha as perguntas que eles vêm, maikin cadê a bicicleta Se quiser pôr vim pula alto, inveja meu foguetão Mas nóis tá voando baixo na garupa só buss Neguinho preto favelado, bolso forrado, tá firmão Mó cara de debochado, desde menor toca os navão Mó cara de debochado, desde menor toca os canhão Mó cara de debochado, desde menor toca os navão Alô Dieguinho, naquele pico, é nóis que tá L-G-E-G-U-N-V-E O neguinho mó breque, um sonata com painel de madeira O que incomoda é os flash não, o ronco da viúva negra Explodiu na internet a letra que não sai da sua cabeça Todas querem ouvir eu cantar a lobo A noite princesa e na quebrada ele virou Exemplo de superação, dificuldade já passou De 110 lhe estender a mão Não gritou que o mundão girou Não se alarmou, ficou firmão Porque seu grande objetivo era explodir cantando um som Do lado dele deu uma guela, encostou lá na favela Barulhando a porra toda de hornete amarela Trocou com vários comédia que debochava das ideias Olha as perguntas que eles vêm Neguinho, cadê a bicicleta? E olha as perguntas que eles vêm Oi, DR, cadê a bicicleta? E olha as perguntas que eles vêm Mike, cadê a bicicleta? E Zé Povin, pula alto Inveja meu foguetão Mas nóis tá voando baixo na garupa só buss Neguinho black favelado Bolso forrado, tá firmão Mó cara de debochado Desde menor toca os navão Mó cara de debochado Desde menor toca os canhão Mó cara de debochado Desde menor toca os navão Alô, Dieguinho Naquele pique É nóis que tá L-G-E-G-U-N-V-I Vamos lá Tá com painel de madeira